Mas vamos passar para um outro assunto, um assunto internacional. Minha gente, nós aqui deste programa sempre reafirmamos o nosso repúdio aos regimes ditatoriais, sejam de esquerda, de direita ou mesmo religiosos. Não poderíamos deixar de citar o cinismo de alguns países no Oriente Médio, que impõem a seus cidadãos ditaduras cruéis, mas que agora, diante do resultado no Egito, de colocar para fora o seu mandatário, Mubarak, elogiam o povo egípcio por ter conseguido o direito de expressar suas opiniões e reivindicações. Refirmo ao Irã, que mandou prender 1.500 opositores ao regime de Armanidjá, defendendo a morte dos líderes do movimento popular que expressam suas opiniões. Fez o mesmo com as sanções impostas ao acelerar a construção da bomba atômica e ameaçar os países daquela região, principalmente Israel, não é, Gerson? Tereza, presidente da União, gente, Marmuda ameaça a paz e a liberdade. Ele engana o mundo como Hitler enganou Chamberlain, então primeiro-ministro da Inglaterra. Hoje traremos para vocês trechos de um discurso proferido em 1962 pelo presidente John Kennedy, duplado por nós, quando os Estados Unidos reagiu à Rússia de Nikita Khrushchev pelo fato dos russos terem montado em Cuba mísseis nucleares apontados para os Estados Unidos e que levariam o mundo a uma encatombe. Mas vamos ao discurso do Kennedy. Vale a pena ouvir. Boa noite, meus concidadãos. Este governo, como prometido, vem mantendo a mais rigorosa vigilância sobre o acúmulo militar soviético na ilha de Cuba. Na semana passada, numa prova inequívoca, foi estabelecido um fato de que uma série de bases ofensivas de potentes mísseis está agora em instalação em quase toda a ilha. O objetivo dessas bases não é outro que não de proporcionar uma capacidade de agressão de um ataque nuclear ao Ocidente. Agindo, portanto, na defesa de nossa própria segurança e de todo o hemisfério ocidental e sob a autoridade que me foi confiada pela Constituição e aprovada pela resolução do Congresso, eu ordenei que os seguintes passos iniciais sejam tomados imediatamente. Todos os navios de quaisquer tipos com destino a Cuba, a partir de qualquer nação ou porto, em que se tenha detectado a presença de carregamento de armas ofensivas, terão que voltar. Será a política desta nação interpretar qualquer ataque nuclear, partindo de Cuba contra qualquer nação do hemisfério ocidental, como um ataque da União Soviética contra os Estados Unidos, cabendo resposta retaliatória e total à União Soviética. Apela ao presidente Khrushchev para conter e eliminar essa ameaça clandestina irresponsável e provocativa à paz mundial e as relações estáveis entre nossas duas nações. Ninguém poderá prever exatamente o que irá acontecer, quais os custos e perdas suportados. Mas o maior perigo de todos seria, sim, o de não se fazer nada. Nosso objetivo não é a vitória da força, mas a reivindicação. Não a paz à custa da liberdade. Queremos a paz e a liberdade, aqui em nosso hemisfério e esperamos que em todo o mundo. Se Deus quiser, esse objetivo será alcançado. Gente, os tempos passam, mas os homens continuam os mesmos. Naquele momento, Khrushchev entendeu o recado do Kennedy e seus navios que partiam carregados de mísseis nucleares mudaram de rumo e se afastaram de Cuba. A humanidade estava salva. Neste momento, em que Marmuda oferece um sério risco à humanidade, com a possível construção da bomba atômica, precisamos de homens com atitudes fortes, como a de Kennedy, que temos certeza seriam respeitados pelo ditador do Irã, pois ele não se assusta com sanções impostas pela ONU. Gente, não podemos deixar de alertar para uma coisa. o movimento de oposição a armarão em jato, o Marmude, é contra ele, mas não contra a construção da bomba atômica. Sem dúvida alguma, o movimento contra o Marmude não é suficiente para afastar a ameaça da bomba atômica, que representa uma ameaça, não só ao Oriente Médio, mas ao próprio equilíbrio mundial. Vejam só o que o presidente Kennedy definiu em 1962 na crise dos mísseis de Cuba, que foi, sem dúvida alguma, um novo tratado de tordesilhas no mundo. Pois é, Pedro e Gerson, o Marmude precisa ser contido, mas por quem? Infelizmente, hoje, a humanidade carece de líderes, como foi o presidente assassinado dos Estados Unidos, John Kennedy. Bom, chegamos ao final do nosso programa, mas se você quiser assistir ao discurso do Kennedy, ou mesmo a trechos do nosso programa, acesse o nosso site, teresaberger.com.br ou gersonberger.com.br Obrigada, Gerson e Pedro, pela participação no nosso programa mais uma vez. A você que nos assiste, tenha uma excelente semana. Nos encontraremos no próximo domingo, às 12 horas, aqui na CNT. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto